Hoje não usaremos nossa barra, mas tem a maciante. Bora buscar no ímpeto. A turminha já tá fazendo força aí, ó. Cadê a sua companheira? Ah é? Pode trazer ela? A barra tá tão aprovada que ela vai ser bem-vinda no evento hoje. A nossa barra é tão popular que agora as pessoas estão cobrando pela presença dela. Pra onde a gente vai, a gente leva ela. Então, como de praxe, bora buscar com nossa barra. Chegamos. Bora, velho. Bora, Arthur. Bora, Arthur. Vamos, meu camarada. Bora, Arthur. É sua, hein. É sua. Você treinou, foi pra isso. Empurra esse chão aí. Empurra o chão no ímpeto, meu camarada. Vamos no ímpeto. Empurra esse negócio aí. Vai. Sobe, sobe, sobe. Vai. Vai, Arthur. Vai. Ah. Lutou, rapaz. Lutou. Lutou. Boa. Valeu. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Cuidado aí, o senhor quebrou o chão aí, velho. Tá em casa. Sábadozinho, tranquilo. Boa, aí, rapaz. É isso aí, ó. É isso aí. Sua. Boa, rapaz. Yeah, rapaz. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Boa, boa, boa. É, rapaz. Boa. Boa. Bora buscar. Boa, meu camarada. É sua. Puxa. Puxa. Subiu. Já foi. Boa. Modalidades aqui, eu tô agachando só três, mas quatro estritos. Controlar. Mas aquela caminhada que você fez com o agachamento ali, tá na modalidade do powerlift? Tá, é esse nome. Mas dá aí pra gente um spoiler aí. O que que tem que fazer pra ficar fora aqui, gente? Agachar e fazer muito levantamento terra, viu? Tem mais alguma coisa aí, porque você caminhou com uma barra nas costas. Ué, força de vontade. Ah, é o ímpeto, né? É o ímpeto pra faltar. O ímpeto, é o ímpeto. O ímpeto pra faltar, não. Aí, eu ia falando ímpeto, ó. Mão direita. Mão esquerda. Será que eu vou interromper o treino? Continua no vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Cada rap aqui fica sangue no que a gente tá fazendo, hein? Bora, minha vida agora, hein? Tem que ficar sangue no que a gente tá fazendo. Tem que ficar sangue no que a gente tá fazendo. Tem que ficar sangue no que a gente tá fazendo. Tem que ficar sangue no que a gente tá fazendo. Bora, meu! Bora! Vamos lá! No ímpeto, meu camarada. Mostra o poder vique aí. Isso eu faço! Vamos! No ímpeto! Boa! Boa! Bora, rapaziada! Tem que respeitar, hein? Ó! Isso é um ambiente competitivo. Mas e aí? O vídeo tá certo ou não virar certo? Tá certo. Óbvio que eu tenho aí, né? O treinador Ramiro não viu isso, não. Ele vai ter que ver pra filmar e pro vídeo. Mas agora é só... Você só vai ver o que aconteceu aqui no dia que eu postar. É inacreditável, é caro mesmo, né? Você só vai ver o que aconteceu aqui no dia que eu postar. É inacreditável, é caro mesmo, né? Vou colocar a música aí no fundo. Caralho, os manos já estão tudo gigantes. Sabe aquela música do Meg? Que história desse chão aí? Queremos ver a terra sair do eixo, hein? Vai! Sobe! Boa, meu camarada! Isso aí, ó. 15 a mais que o Mineiro e 10 a mais que o Brasileiro. E quantos anos havíamos? Eu fiz 17 a uma semana atrás. Deve ter mais um ano ainda na categoria. Qual tá o segredo da força? O segredo, cara, treinar com dor, treinar cansado, mas sempre persistindo com consistência. É isso. Vamos, cara! O ímpeto! O ímpeto. Ultra se eu não ouviu também no Newland. Opa! Aê rapaz! Aê Bruno! Sinistro meu camarada! Com o direito a grita hein! Bora hein galera! Anilhas oficial aqui hein! Anilhas e barra! Sua meu camarada! Ei rapaz! Fácil! Ih rapaz! Você tá em casa porra! Ai velho! Fácil! Boa! Ei! Onde é que tá? É! 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 Sinta um ímpeto nas telas! Opa! Opa! Sido fácil tá em casa! Isso não tira seu triunfo cara! Aí turminha da sujeira, pra vocês, hein? Gosta de fazer bagunça na academia? Rola com a gente. Bora, rapaziada. Já faz parte do ritual. Amaciante, bora buscar. Hoje nós vamos quebrar uma barra oficial, hein, galera? Bora! Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, rapaziada! Bora buscar! Como eu falei que estranha subir, do coração é só a flor!